O primeiro lugar na categoria Fêmeas Box 29, Sanandúvaro Saltom, criador e expositor, Paulo Munilo Barreto Dias Lopes Estabelecimento Cabanha Saltom, município de Dom Pedreto, Rio Grande do Sul O tomador, Afonso Jardim, cujinete é Márcio Maciel A Vivo tem um plano especial para toda a sua família Multivivo, com ele você pode conectar seu tablet e seu telefone Notebook em um Soplano Sua família fica multicoledora com a mesma internet Com a mesma internet Não esqueceram a minha rotina T point 1 de debtor que nós vendo também Tartawa raiva Tartawa raiva Tartawa raiva Tartawa raiva Tartawa raiva Tartawa raiva A CIDADE NO BRASIL 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 Deu! Deu! Notas do Box 13, a égua tostada. Notas do Box 29, a égua saída. Droga em de lado. Droga em de lado. Deu! Notas do Box 13, a égua tostada. Média 12, 125. Notas do Box 29, a égua saída. Média 13, 125. Altenderito, Rio Grande do Sul. O ginente é Márcio Maciel. Autorizado a parte. Deu! 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 O que é isso? O que é isso? Dissertada do Rincão do Barreto, criador e expositor, Paulo Murilo Barreto Dias Lopes. Estabelecimento, Cabanha Saltão, município de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. O domador, Afonso Jardim. O ginete é Márcio Maciel. Médio do Box 29, 16, penalizado por antecipação ao comando. Médio do Box 29, 16, penalizado por antecipação ao comando. Médio do Box 30, 16, penalizado por antecipação ao comando. Médio do Box 30, 16, penalizado por antecipação ao comando. Médio do Box 30, 16, penalizado por antecipação ao comando. Médio do Box 30, 16, penalizado por antecipação ao comando. Médio do Box 30, 083, notas do Box 29, a Eva Zainer. Média 18.083